Fala galera aqui, Ken! Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E no vídeo de hoje, gurizada, eu separei algumas concepts que eu achei muito bacana e queria compartilhar aqui com vocês, beleza? Sempre lembrando, manos, que pra quem não sabe o que são concepts, são conceitos, ideias desenvolvidas pelo pessoal da comunidade que podem servir de inspiração pra Epic Games trazer no Fortnite no futuro, quem sabe, né? Muitas coisas que a Epic Games já trouxe no Fortnite Battle Royale foram inspiradas em concepts do pessoal da comunidade. Então, eles estão sempre de olho nas ideias da comunidade, mano. Bom, já queria começar aqui falando de uma concept muito interessante, que será o que, mano? Muitos usuários do Reddit, ou seja, players do Fortnite, estão reclamando que no Loot Lake, aquele lago principal do Fortnite Battle Royale, que tem o lago principalzão lá, que tem a casa do lago e tudo mais, ele não tem muito loot, ou seja, ele não faz jus ao seu nome, né? Que será Loot Lake e não tem loot, né? Muitas pessoas estão reclamando disso e um usuário do Reddit aí, chamado Witch Etiwaki, o pessoal tem uns niques muito estranhos, ele criou uma concept, mano, que será o que? Vocês podem ver aí na imagem que terão túneis subterrâneos no lago, mano, ou seja, túneis que se passaram embaixo do lago, mas eu achei muito interessante essa ideia. Como vocês podem ver, existem três entradas, né, para esses túneis subterrâneos aí. O primeiro seria aí nas fábricas, né, próximas ao lago, onde tem duas indústrias ali, vocês estão ligados, né? Próximas ao lago. A segunda entrada seria ali no rio, mano, vocês estão ligados que o lago principal, ele deságua no rio, né? Aquele rio que corta o mapa inteiro do Fortnite praticamente. Então, ele forma meio que uma cascatinha, né, já que o lago fica acima do rio. Então, bem embaixo dessa cascata, teria uma entrada, né, para o túnel. E teria outra entrada, logo no outro lado do lago, que seria próxima àquela outra ilha, mano. Vocês estão ligados que o lago tem duas ilhas no meio. A primeira ilha, que é a principal, é a que tem a casa do lago. E tem outra ilha secundária, que fica próxima a essa casa do lago, que uma vez, né, no evento de Natal, tinha uma árvore de Natal. Hoje em dia, acho que tem um baú ali, talvez dois, eu não sei muito bem. E, mano, essa entrada do túnel seria próxima a essa ilha. E dá para perceber que esses túneis aí, a entrada desses túneis, dão exatamente na casa do lago, mano. Eles têm um destino, né, na casa do lago. A entrada ali das indústrias, ele só vai reto, né, vai reto praticamente ali na casa do lago. A entrada do rio, ele faz meio que um L, um L misturado com quatro. E ele passa próximo àquele barco que está a sudoeste do lago, né. E o outro túnel, que começa do outro lado do lago, ele passa exatamente embaixo daquela ilha secundária. Ou seja, esse é o único túnel que passa nas duas ilhas do lago, né. Ele passa daquela secundária e passa ali também na casa do lago. E, mano, ali na casa do lago, né, nessa ilha da casa do lago, teria uma mina de ouro embaixo dela. Ou seja, esses túneis dariam exatamente nessa mina, né. Então, eles dariam embaixo da casa e você poderia, digamos que, achar loot nessa mina de ouro, mano. Então, seriam outro lugar, digamos assim, para ter loot no loot lake. Além disso, teriam loots no chão, no meio desses túneis. Ou seja, você poderá achar munição, armas jogadas ali dentro dos túneis, beleza? Então, seriam uma maneira de implementar loot com uma forma criativa, né, no loot lake. Porque teriam túneis e teriam mais loot embaixo e loot dentro do túnel. E também que teriam mais tiros ali subterrâneos, né, digamos assim. E o que eu achei legal também, mano, é que a entrada ali do rio, ele não vai reto direto na casa do lago. Ele faz um Lzinho, né, e ele entra no outro túnel ali da fábrica. Ou seja, teriam uma intersecção ali dos dois túneis. Então, você poderá encontrar inimigos vindo de outro túnel no seu túnel e teriam guerrinha ali e tudo mais, mano. Mas o cara, ele comentou, né, que esse túnel seria indestrutível. Ou seja, você não vai poder, tipo, destruir esse túnel de bazuca de cima. Então, mano, se a safe zone fechasse no lago, seria muito ruim. Teria um final muito chato. Por quê? Porque teriam muitos campers no túnel, né. E se você tá fora do túnel, ou se você tá em cima do lago, não faria muito sentido. Ninguém ia se encontrar e... E é isso aí, tá ligado? O final seria muito chato e muito estranho também. Então, ele falou que essa ideia ele gostou. Eu também gostei, achei bem diferenciado. Mas, como final de jogo, seria extremamente difícil e chato, né. Você, tipo, pegar um cara que é camper e tal, porque ele iria ficar no túnel e você não poderia... Você pode, sim, chegar no túnel e tentar matar ele, mas você não consegue destruir o túnel de cima. Então, como que você vai entrar no túnel? Só pela casa do lago, né. E isso seria muito estranho, né, esse final de jogo com túnel e tudo mais. Então, esse seria um ponto negativo, né, dessa concept. Mas, mano, não foi só essa concept que o pessoal da comunidade criou a respeito do Loot Lake, né. Um outro usuário do Reddit chamado JamesJones89, ele criou uma concept que não seria de túneis. Seria do quê? Seria mais ilhas no lago, mano. Vocês estão ligados? Dá pra ver na imagem que tem a ilha principal ali da casa do lago. Tem aquela ilha secundária também, né, que fica ao norte do lago. Mas ele adicionou mais ilhas no mapa. Vocês estão vendo aí, mano, que tem a ilha principal do lago. Porém, olha as ilhas que terão no lago. Terão uma ilha muito maior ali no sudoeste do lago. Também terão uma ao sul, próxima ao rio, que será muito gigante. Dá pra ver que ela seria até maior do que da casa do lago e terão uma casa no meio. Terão outra ilha logo ao lado dessa ilha maior. E também meio que um lamaçal ali, né, no leste ali do lago, próxima ao outro rio, né. Eu achei esse concept muito bacana pra adicionar loot. Porém, eu achei muito exagerado, né. O cara botou quatro novos lugares, praticamente, de loot no lago. Eu achei muita ilha no lago. Eu gostaria que fosse adicionado, talvez, mais uma ilha pequena no lago. Uma ilha ali ao sul, sabe, próximo ao rio. Que seria bacana do pessoal pegar mais loot também. E, mano, comente o que você achou sobre isso. Eu gostei mais até da ideia do túnel, sabe. Mas como o cara comentou, que no final do jogo seria muito ruim, né. Já que o túnel seria indestrutível e também seria embaixo do lago. Você não conseguiria ver o túnel, né. E se, por exemplo, a safe já está muito pequena, você não conseguiria entrar pelo túnel, por exemplo, fora do lago. Você teria que ir na casa do lago e entrar debaixo, sabe. E seria muito estranho esse final de jogo, né. O pessoal que manjaria da construção iria se estressar muito com isso, né. Porque o pessoal que faz base não faria sentido ter túnel no final do jogo. Mas, enfim, mano. Comente aí sua opinião a respeito desse novo implementamento de loot, digamos assim, no lago, né. Que, como eu falei, muitos usuários estavam reclamando que não tinha muito loot nesse lago. Poucas pessoas caíam no lago e não fazia jus ao nome, né. Que seria loot lake. Mas, enfim, mano. Agora eu vou falar aqui de outra concept que eu achei muito bacana e muito interessante. Que seria o quê, mano? Seria o implementamento de mais estatísticas no final do jogo. Vocês estão ligados que quando você acaba uma partida, você consegue ver, né. As suas kills, assistências, quanto material você usou, né. O dano que você causou aos inimigos e tudo mais, né. Vocês estão ligados que uma vez não tinha essas estatísticas. Era muito ruim, né. E quando adicionaram, eu achei que ficou bem da hora. Porém, um usuário criou uma concept muito interessante, mano. Vocês podem ver aí na imagem que aparecem as estatísticas padrões que estão atualmente, né. Kills, assistências e tudo mais. Porém, no mapa tem muito mais coisa, mano. Vocês conseguem ver ali que existem pontinhos azuis, verdes e vermelhos. Na real, é um vermelho só e um azul e vários verdes, certo. E o que seriam esses pontinhos, mano? O azul seria o local onde você caiu. Ou seja, onde você pousou. Os verdes seriam os locais onde você matou os inimigos. Ou seja, 5 kills teriam 6 pontos verdes, exatamente onde você eliminou cada inimigo. E o ponto vermelho seriam onde você morreu. E se no caso você não morreu, não teriam o ponto vermelho. E também teriam os círculos das safe zones. Dá pra ver aí que o círculo maior seria a primeira safe zone, o segundo círculo, a segunda safe zone e assim por diante, né. Eu achei muito bacana. E além disso, mano, mostra o trajeto que você fez na linha preta ali, mano. Eu achei muito da hora essa concept, mostra exatamente todas as coisas que você fez na partida. Além das kills, assistências que já mostram, né, dano e tudo mais. Mostra onde você matou o inimigo, onde você morreu, onde você pousou, qual trajeto você fez. E isso é muito bacana pro pessoal que gosta de analisar as suas partidas, né. Por exemplo, ah, eu morro muito aqui nesse lugar, eu mato bastante aqui. E você vai analisando e tentando melhorar conforme o seu desempenho na partida, mano. Eu gostei muito dessa concept. Além disso, né, um membro da Epic Games chamado Nick Darnell, ele até respondeu o cara. Ele disse que já viu muitas sugestões a respeito, né, do implementamento de mais estatísticas no final da partida. E ele achou uma ótima ideia, mano. E que eles poderiam estar adicionando no Fortnite Battle Royale mais adiante, certo. Mas o cara que criou essa concept, ele falou que sabe, né, que é uma concept simples, que não muda nada, né, na gameplay. É só no final do jogo mesmo. E que sabe, né, que a Epic Games tem coisas mais importantes para resolver no Fortnite. Como, por exemplo, resolver bugs, né, corrigir erros e tudo mais, né. Porque esses são, digamos, que a meta principal da Epic Games, né. Essa parada das estatísticas é um plano secundário, digamos assim. Mas, mesmo assim, eu achei muito bacana e muito interessante, mano. Enfim, esse foi o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado dessas concepts. Eu gostei bastante. Na real, mano, a do loot lake, as duas eu gostei. Mas eu gostei mais da do túnel. Porém, tem aquele ponto negativo da save fechar, né. Então fica bem difícil mesmo no final da partida. E além disso, né, colocar mais loot no lago, lá no loot lake, vai fazer com que mais pessoas passem por lá e lootem, né. Ou caem lá direto. Porque, atualmente, se você cai lá no lago, mano, não cai quase ninguém. Porque não tem realmente muito loot. Então, mano, o pessoal cai onde? Cai em torres tortas, em outras cidades que vai mais gente e também tem mais loot, né, mano. Tipo, em torres tortas, se você joga solo, cai 40% do mapa. E se aumentar um pouco o loot ali no lago, muitas pessoas irão cair ali na solo. Porque irão ficar com loot bom, irão ficar próximas, né, praticamente no meio do mapa. Irão ser um lugar bacana, tá ligado? Faria com que o lugar seja menos esquecido, digamos assim. Lembrando que eu vou deixar aí o link das duas concepts na descrição, beleza? Quem quiser conferir mais a fundo. E não deixe de comentar a sua opinião a respeito disso. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like que não custa nada e só me ajuda. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.